Eu vi recentemente um adolescente, um jovem, falando que era sápio-sexual. E ela tem ali, ela só quer se relacionar com quem é inteligente, porque se a pessoa não for inteligente, ela não consegue se apaixonar. E aí vão criando subcategorias. Você já viu esse sápio-sexual? Já, já, já. Tem que fazer como? Tem que fazer um teste de QI? É muito interessante isso. Isso, na verdade, o que parece arrumadinho e bonitinho, e parece uma categoria, na verdade, cria um preconceito, né? Porque o outro não precisa ser sábio, o outro nem precisa ter muito conhecimento formal. O outro precisa que a conversa dele seja legal pra mim. Então, eu não preciso que o outro tenha lido Dostoyevsky. Tanto faz. Eu não preciso. Porque, inclusive, o outro pode ter lido Dostoyevsky. Isso é muito chato. É verdade. Aliás, Fernando Pessoa dizia que Dostoyevsky era um idiota. Fernando Pessoa era bom. Eu realmente acredito que isso era uma figura de linguagem. Acho que ele estava falando do romantismo russo. Mas o que eu estou querendo dizer é que isso parece aceitável, porque você está falando de inteligência, né? Mas quer ver isso ficar claro como um preconceito? Tira a inteligência, coloca outra coisa, coloca a cor de pele. Sim. É, lógico. Ah, só gosto de me relacionar com gente branca. É. Né? Só gosto de me relacionar com gente que tenha dinheiro. Só gosto de me relacionar com... Quem tem... Gente, dá para você se relacionar com alguém que lhe faz bem? Esquecer essas outras partes que nós... Dá para... Porque alguém que tem isso tudo aí pode não lhe fazer nada bem. Você fica colocando na prateleira, né? É, isso. As categorias ali. Então... As categorias. Qual que você quer? E o que é isso? Bem de consumo. Porque também as pessoas parecem não perceber e também parece não ficar muito bonito dizer isso em público, né? Eu, como não tenho medo do cancelamento, eu digo, as relações afetivas passam pelas relações de produção. Inevitavelmente passam, sabe? Isso é triste, isso é ruim. Em que sentido, assim, só? No sentido de que o afeto se constrói mesmo em função das relações de produção. Escrevi um exemplo bem simples. Você conhece uma moça... Ah, vai, eu vou inverter para não dizer... Ah, ele está sendo machista. Por que eu vou botar uma moça? A moça conhece um rapaz, aí gosta do rapaz, acha o rapaz bonito, gosta do papo do rapaz. E aí ela pergunta ao rapaz, o que é que você faz da vida? Aí ele diz, eu sou estudante de medicina. Automaticamente, o afeto dela classifica este rapaz... Esse já ficou bom para ela. Como impossível namorado. Sim. Né? E não é que ela tenha interesse em dinheiro dele, nada não. Não, eu te entendo. É porque o afeto dela vai se construir em cima dessa relação de produção que foi estabelecida. Aí ela conhece o mesmo rapaz, a mesma aparência, a mesma conversa. Ela gosta do rapaz, acha interessante. Aí diz, o que é que você faz da vida? Ah, eu sou balconista na lanchonete ali da esquina. Automaticamente, o afeto dela vai em outra direção. Né? Esse aí não é para casar. Esse vai ser esquema. Sim. Contatinho. Esse vai ser contatinho. Ou então vai ser um PA. Né? Então, a relação de produção, da forma como a sociedade coloca, é perversa. É perversa ao ponto de perverter a minha forma de sentir o outro. Como se não. O meu afeto, ele se direcionará para o outro dependendo das relações de produção do outro. O que é um horror. É um horror, sim. É um horror. Que é a coisa também, até que ele começou falando sucesso no amor, sucesso na vida. Então, sucesso na vida é você ter dinheiro. Sucesso no amor é você ter... Casar com o médico. Casar e ter um filho. Isso é muito relativo. Não é isso. Sim, sim. O sucesso não se traduz dessa forma, assim, tão direta, né? Olha, eu vou te falar. Eu não sou rico. Sim. E eu não serei rico nunca. Porque, inclusive, eu me sentiria profundamente constrangido com a riqueza. Porque não é possível que se mantenha a invisibilidade... Agora que eu estou vivendo em São Paulo, eu vejo algo que eu vejo muito mais do que eu via em João Pessoa, onde eu morava no Nordeste. Mas a miséria é muito grande. A divisão social escancará. A divisão social é muito grande. Então, eu passo por pessoas na rua... E isso tem me chamado muita atenção, porque no Nordeste isso funciona um pouco diferente. E eu comecei a prestar atenção que as pessoas de rua, elas não têm onde beber água. Ah, pode escrever. Água. Comida, você até revira o lixo. E acha. E água? Como faz? Ninguém lhe dá. No restaurante, não lhe dão, porque não querem você na porta do restaurante. Na porta atrapalhando a clientela. Então, sempre que eu passo por alguém de rua e tem alguma coisa, algum estabelecimento junto, eu compro água e dou a essa pessoa. Legal, viu? Então, como é que eu poderia me sentir confortável de comprar uma bolsa de 25 mil reais, quando tem gente que não tem água para beber? Ah, mas eu trabalhei, eu posso... Não há o que justifique uma bolsa custar 25 mil reais se não for a grife. Não há tecnologia possível de ser aplicada nesta bolsa que ela valha 25, 50 mil reais. O que vale é a marca, né? É a marca, mas aí tem a dó. Então, eu não quero isso para a minha vida, porque eu não me sentiria bem. Eu já não me sinto muito bem em ser, para o Brasil, porque fora do Brasil eu não sou, mas eu já não me sinto muito confortável em ser branco. Porque, para para pensar, a gente sempre fala da descendência negra, que foi escravizada, que isso é muito falado, mas a gente esquece que nós somos descendentes dos que escravizaram. Sim, certeza. Os meus antepassados escravizavam os seres humanos, isso eu tenho vergonha disso. E até um tempo, bem pouco tempo, eu diria bem pouco tempo, você também falou 55, eu estou 48, no meu tempo de infância eu lembro de ainda existir um racismo que era meio louco, familiar, que foi mudando com o passar do tempo. Mas, assim, de existir um racismo assim na cara, piada, várias coisas. Era uma coisa surreal. Não deixou de existir, tá? Só que, né? Como virou lei, e agora você vai para isso se você quiser, não deixou de existir. Assumiu o que dois estudiosos ingleses, Pettigrew e Mertens, chamam, o racismo ele deixou de ser flagrante e passou a ser sutil. Então, ele assumiu o politicamente correto. Né? Então, ninguém mais vai dizer que negro é bom para carregar pedra. Sim. Mas aí faz assim, nossa, mas ninguém joga futebol como negro. Negro no futebol, eles são muito bons. Né? Nossa, mas a voz do negro cantando é uma voz diferenciada. Parece que está elogiando, né? Mas não, na verdade. Mas, na verdade, está botando na periferia. Caralho, está falando, né? Ele é muito bom para jogar futebol, ele é muito bom para cantar, mas ele não é muito bom para ser o presidente da república, né? Para operar o meu filho. Ele não é muito bom para operar meu filho. Ele tem atributos muito específicos que parecem qualidades, mas são qualidades periféricas, né? Que deixam na periferia. Nossa, mas imagina. E de exceções, né? Porque, na verdade... Veja, Pelé, como que alguém vai... Nunca um branco jogaria futebol como Pelé, né? Parece que está, é um grande elogio. Não, não é. É uma forma de tornar o preconceito politicamente correto, politicamente aceitável. Bizarro. É muito louco, assim. É legal. E aí o mesmo também se faz com as mulheres, tá? E ninguém vai mais dizer, ah, a mulher é para esquentar a barriga no fogão e esfriar na pia. Não, não é mais assim. Nossa, mas as mulheres, elas têm uma sensibilidade. Mudou. É muito típico da mulher. Ela tem uma capacidade, assim, que é uma coisa... Então, elas são muito intuitivas, elas são muito afetivas, né? Incrível, né? Então, elas são muito boas para fazer pacote na loja, né? Para embrulhar, fazer presentinho, tal. Perfeitas para cuidar da criança, né? Para cuidar da criança, nossa, mas elas são, né? E aí você, novamente, agora elas não são boas para serem... Se for para ser a CEO de uma empresa, não sei o que, aí já é opa. Não, porque elas são muito afetivas. Agora o homem tem uma coisa lógica, né? Entende mapa como... Ele é mais forte, não chora. É, homem, homem... Tem esse tipo de... Mas as mulheres são muito superiores aos homens, em sensibilidade, né? Elas só não prestam para mandar no mundo, né? Isso. Bom, isso é um preconceito violento. Existe esse... É a forma politicamente correta de se colocar o preconceito. Jogou o preconceito de uma outra... Né? Muito louco, legal essa leitura. É, é... Eu sei que esses estudos ingleses falam disso. Se você assistiu esse corte até aqui, com certeza vai gostar do episódio completo com Marcos Lacerda. Você vai entender como ter sucesso no amor. Muito legal o episódio completo. Se inscreva no canal, deixe o like, colabore aqui com a gente. E até o próximo Fulgado Podcast. Grande abraço. Valeu. E aí 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 E aí